Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Faels e hoje eu vou contar os 10 alimentos que são proibidos para o seu animalzinho. Você está lá comendo feliz e contente e aí o seu cachorro para do seu lado e fica com aquela cara de pidão. Difícil resistir, né? Mas acredite, muitas vezes é preciso. Isso porque há vários alimentos que fazem mal para o seu doguinho e embora o impulso de agradá-lo seja grande, é preciso não sucumbir a essa vontade para o próprio bem dele. Quer saber quais são as comidas e bebidas que devem ficar longe do pote de ração do seu pet? Veja a nossa lista e já aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bora pro vídeo! 1. O café. A cafeína é realmente perigosa para o seu pet, já que atua diretamente no seu sistema nervoso. Com isso pode gerar desde hiperatividade até tremores. Assustador, né? Então é melhor deixar tanto o cafezinho quanto o chá e o mate bem longe do seu cachorro. 2. Chocolate. Muita gente sabe que não se deve dar chocolate para os cachorros, mas nem todos estão crentes do porquê. Além de também ter cafeína, o doce possui teobromina, substância encontrada no cacau, que causa intoxicação nos animais. Sem falar que o açúcar pode tornar o seu cão obeso ou até mesmo diabético. Por isso esqueça o chocolate ou qualquer outro tipo de doce para dar para o seu pet. 3. Abacate. No caso do abacate, a substância maléfica se chama persina. Essa toxina não causa mal-estar aos seres humanos, mas é perigosa para os cachorros. Sua ingestão pode causar problemas intestinais muito graves como diarreia e vômitos. 4. Massa crua. Tanto a massa de bolo quanto a de pães é extremamente perigosa para a saúde do seu cão. Isso porque na levedura há um processo de fermentação alcoólica e o álcool pode causar uma intoxicação séria no seu pet. Por isso jamais dê uma provinha do que você está preparando para ele. 5. Uvas. As uvas também entram nessa lista de alimentos que o seu cão não pode comer jamais. Elas possuem componentes que são tóxicos para esses animais, causando falência renal. O mesmo vale para uvas passas, viu gente? Então fique bem atento, porque apenas 6 singelas uvas podem fazer um estrago enorme para o seu animalzinho. 6. Macadâmia. Ok, nem todo mundo conhece macadâmia, mas ainda assim o alerta é importante. O consumo dessa noz pode fazer o seu pet sofrer um problema diverso, como fraqueza muscular, depressão, vômito. Lembrando que às vezes a macadâmia está em biscoito e outros alimentos, então é preciso ficar atento aos ingredientes antes de permitir que o seu pet coma qualquer coisa. 7. Cebola. A cebola possui dissulfeto de N-propil, que pode reduzir a capacidade do corpo do seu cão de transportar oxigênio pelo corpo. Com isso, o seu doguinho pode sofrer com anemia, que por sua vez gera fraqueza, falta de apetite e até desmaio. Em casos mais extremos, é possível até que ele precise de uma transfusão de sangue. 8. Leite. O leite acaba entrando numa categoria intermediária, já que não é 100% proibido, mas é melhor evitar. Isso porque a intolerância à lactose é bem comum em cachorros, podendo gerar vômitos e problemas de estômago e diarreia. 9. Alho. A presença de util sulfato faz com que o alho também se torne um ingrediente proibido a cães, já que o seu pet fica anêmico. O caso é mesmo do da cebola e por isso os alimentos com esses temperos devem ficar longe do seu animal de estimação. 10. Alimentos gordurosos. Sabe aquela pizza deliciosa do fim de semana ou aquela batata frita crocante que dá água na boca? Pois é, tanto esses alimentos como todos os que foram gordurosos devem ficar bem longe do seu cãozinho. Frituras e gorduras em geral podem gerar pancreatite no seu doguinho, inflamação no pâncreas que é seríssimo. Na dúvida do que pode ou não dar a esse seu amigo, opte por rações, que são sempre a opção mais segura. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem mais precisa dessa informação e vamos proteger o nosso cãozinho. Até mais, fui!